Por que não deixar os nossos corpos falarem? Você deve ter pensado nisso quando viu a réplica do meu... Aqui, diante dos deuses? Faremos uma oferenda. Quero ver os deuses nos deterem. Tenho a impressão que eles querem assistir. Demos um bom espetáculo aos deuses. É a mais pura verdade. Adoraria um bis em breve.